Oi galera, oi galerinha, Água Preta, Canabuco, Brasil, pra vocês aí galera, que bora aí galera, esse naviozinho pra vocês, vamos! Sou pistoleiro, pistoleiro do mundo, eu entendo o perigo, baleando a dor, sou pistoleiro, pistoleiro do mundo, eu entendo o perigo, baleando a dor, eu não tenho medo de nada, desafio a solidão, os espinhos da estrada, um arroz no meu coração, o amor no seu destino, Enquanto quero caminhar, muito eu tenho sorrindo, muito amor tenho pra dar, sou pistoleiro, pistoleiro do mundo, eu entendo o perigo, baleando a dor, sou pistoleiro, pistoleiro do mundo, eu entendo o perigo, baleando a dor, Sou pistoleiro, pistoleiro do mundo, eu entendo o perigo, baleando a dor, sou pistoleiro, pistoleiro do mundo, eu entendo o perigo, baleando a dor, Eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de nada, desafio a solidão, os espinhos da estrada, um arroz no meu coração, o amor no seu destino, em qualquer lugar, muito eu tenho sorrindo, muito amor tenho pra dar, Pistoleiro do mundo, eu entendo o perigo, baleando a dor, sou pistoleiro do mundo, eu entendo o perigo, baleando a dor, eu não tenho medo de nada, Bom, galera, galera de Agua Preta, obrigado, vocês vão compartilhar comigo, ter vídeo, mais de 2 mil dias de gantação, tá bom demais pra mim, ô ô ô ô, ô ô ô, eu sou pistoleiro, pistoleiro do mundo,